Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Se... Ei, é de... É de uma gandega pra gente nos despertar. Nossa, uma dignidade, é para mim! A gente fica fora, uma uanda é vinha! Eu não tenho mais de uma, né, senhor! Se eu nuncaro, mas eu acho que eu não acabo, é! A gente fica na casa! Como é que não fazemos, não é? Não dizem que se não queres! Ah, não, porque estamos fazendo essas coisas na televisão! Não! E me perguntam, mas estamos fazendo alguma coisa? Não, não, não! Estamos em vez de morrer na vida! Mas como é isso? Somos explosivos! Ei, não é? Não é? Não, é que... Não, é que... Ah, sei, se a gente vai entrar assim, não sei... Asão, não tem mais de... Se tá com uma braga pra gente aí, para... Se tá com quem se a gente vai entrar assim? E se que lá... E sai? Mas é uma pressa! Como é a pressa? Com o tempo? Ma vai com o tempo? Mas é né? a minha mãe, você não vai virar quantos, quem vai dar para ele? é possível, porque ele vai dar um braço, Matinho eu não sei, mas dá um braço, como se faz para ele? você vai dar um braço, eu acho que ele vai dar um braço um braço não vai virar um braço, porque não será mais capitado isso é a segunda vez que ele vai é a primeira vez que ele vai sair, rapaz eu não vou dar um matrimonio esperamos que a Francesca tagliar essa coisa, porque ele faz o início de novo como está a figura da minha mãe? mas como não vai virar? ele se está empiccicado com a minha mãe, sicuramente é sem a minha mãe e eu não se l'ho fatta a posto, eu estou gravando assim é assim é a verdade não se capimos mais aquilo, estamos andando insieme, mas é a minha mãe se você está empiccicado agora, sabe, su que coisa? pensa que a você, dona? é lá, onde é andado a fazer a moça? o Zimbolo é bom que hoje vai ver? é bom que hoje? quanto é trabalhado aqui fora? não no, não se�ora fiquei minha mãe, se ficamos fazendo esta mulher se você está engraçando, você está fazendo esses cuscinetinhos com o fianco que já me guarda o seu poço ali já diventa uma pazza mas sim, infeliz perde-me a palestra, perde-me que cura-de-me grande e perde-me a casa de uma bella bicicleta, faz quatro pedagas, que não sabe? se não vai no par de volta da semana a Monfalcone, vai filho, sai como te faz bello? a Monfalcone? estava proprio louvado tu, né? mas que ele já faz então para de volta da semana? mas como eu vou louvado tu? mas tu vai morrer proprio mas você vai na semana para um pouco de volta? eu vou na semana a Monfalcone, mas tu sai a Monfalcone, a Rossa trova? depois que você vai lá? a MOLTO muito, mas muito, não mas você vai a Monfalcone com a bicicleta, estão certos montanhas eu sei, eu vou lá todo o ano, eu vou lá na montanha, eu vou lá todo o ano, eu vou lá todo o ano mas eu vou lá todo o ano, eu vou lá todo o ano, eu vou lá todo o ano ir para o ontem ela, vão láICK ir para o an oficial te vai aí, parece que é a primeira- texting anima enfim, senso como suggerisse a batuta, agora estamos chegando? Não dico misto, mas que lhe se for? No, a certo ponto, eu comprei o que eu comprei, a minha mãe, finalmente, eu consegui convinti-la, eu disse, está no bicicletta, você faz alguma pedalada, alguma coisa. Visto que está acontecendo tudo isso na televisão, está acontecendo, nós temos de tudo. Piatra, bicchiere, prende, l'avete comprado tudo. Estou atentando, não sempre, não todos, mas alguma coisa, pode chegar até mesmo algum fregador. É como não, é como não, é como não, eu convinte, finalmente, eu ordenado isto bicicletta, mas não, não, porque lá é chegado o pacco, e me sou trovado comigo, o guaglione presto, 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 a cunha cunha uma pacca, isto não é giusto, não tem dinheiro. Mas que faz isso para a minha pacca, e o meu ades, não menos, mancava o erro, não menos, se você faz... Mas não, mas nunca te hanno voluto fazer, isso será um erro de expediência, sabe? Quem é o guaglione que não balla, não é coisa, não é escutado o erro, tu fai um reclame e dizem que tem a mano. É a cara de riva, entanto, mas você passa a toda a estada mas você não encontra o segredo? mas você é claro! você é uma coitinha! você faz sempre isso! você faz sempre isso! mas você sabe que a tua mãe você não sabe que a bicicleta